Fala pessoal, no Som News de hoje estou aqui com a Javi, inspirada na praia do Mundial de Kona, no Havaí. Uma bicicleta pertencente à categoria de triathlon, ou também se enquadra para provas de contra-relógio. Lembrando que toda a nossa linha de carbono, ela pode ser customizada e o grupo também pode ser escolhido no projeto SoulPaint. Essa aqui é uma edição limitada. Os grupos podem variar, a partir do 105 chegando até um E-Type, Dura Ace, Ultegra, Force, fica a seu critério a questão da configuração dessa bicicleta. As rodas também, elas podem sair com rodas Brave ou Lightweight, o modelo fica a seu critério, está optando. Selim da marca Prólogo, cockpit composto pelo clipe guidão da marca Control Tech americana. Ela é toda em carbono. Fica aí a nossa indicação para você que está buscando uma bicicleta de triathlon, já com um ótimo retorno no quesito performance. Um abraço e até o próximo Som News. 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 Obrigado.